Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, venho mostrar uma estratégia para você ganhar seguidores no seu Instagram. Vou criar uma página de Instagram, vou ensinar como criar uma página de Instagram, mas o importante é ganhar seguidores, mais seguidores. Muitas vezes ali você está com o seu Instagram que está ganhando seguidores, mas ao mesmo tempo está perdendo seguidores. Vou mostrar uma estratégia de você criar uma página que tenha mais seguidores, para assim ganhar mais seguidores na sua página atual. Bem, sou Rodrigo Barreto, empreendedor digital, uma pessoa que empreende na internet, tem ganhos através da plataforma da Lotmart e Monetize. Gente, se inscreve no meu canal, dá o like, ativa o sininho e bora para a tela do computador que eu vou ensinar essa estratégia massa, que é muito gostoso de fazer. Bem pessoal, esse aqui é o meu Instagram, Rodrigo Barreto MKT. Vocês que não me seguem no Instagram, seguem lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui do canal do YouTube. Meu Instagram, ele fala da seguinte forma, ele fala, dá dicas de marketing digital, certo? Faço três posts por dia aqui, botando um vídeo ou uma foto pessoal. Meu Instagram, ele funciona assim, está vendo uma foto e dicas de posts. Post com várias dicas de marketing digital. Ou foto ou vídeos. Por exemplo, o vídeo do meu canal, eu boto aqui também. E dou sempre dicas aqui no meu Instagram. Estou sempre presente aqui, também aqui na parte dos stories. Estou sempre botando conteúdo aqui nos stories, dou dicas, mostro resultados. E ele está um Instagram bem fraquinho, ele está 1.200. E não sai desses seguidores de 1.200. Ele ultimamente está ganhando seguidores, mas está perdendo. Porque eu estou fazendo aquelas estratégias de seguir e depois deixar de seguir. E aí, quando eu deixo de seguir, muita gente também deixa de seguir aqui o meu perfil. A dica de hoje, eu vou ensinar como criar um Instagram. Clica aqui em cadastre. Vou colocar um número de celular ou e-mail. Eu vou criar aqui um e-mail. Acabei de criar um e-mail novo, gente, no Gmail, tá? Tá aqui, acabei de criar. Eu vou colocar esse mesmo e-mail aqui. Vou colocar um nome. Bem, gente, já tentei muitos aqui, o nome do usuário. E consegui achar um. O nome do meu Instagram vai ser motivacional milionária. Vou colocar uma senha aqui. Então, vai ser esse o nosso Instagram, motivacional milionária. Vou colocar o mesmo nome do meu Instagram, motivacional milionária. Esse vai ser o nosso Instagram, certo? Vou clicar em cadastrar e aqui já cadastrou. Vou colocar uma data normal. Vou clicar em avançar e vai confirmar um código de confirmação no e-mail. Aí o código acabou de chegar aqui no meu e-mail. Eu só vou copiar esse código e vou colocar aqui no Instagram, gente, ó. Vou colocar em avançar. É um código de confirmação que é seu e-mail. Realmente é seu e-mail. Aí aqui já tem nossa página, né? Aqui você vai escolher uma foto, né? Vou colocar esse mesmo nome no Google pra encontrar uma foto semelhante. Vou colocar esse mesmo nome. Dá um enter. Bora lá, imagens. Aí tem várias fotos, né? Eu vou pegar uma foto que se identifica com um milionário. Algo do tipo milionário. Vou pegar essa marcazinha aqui. Eu vou salvar. Tá bonito. Tem um M de milionário. Tem uma coroa. Então, mostra um V de vitória. Eu vou usar essa foto mesmo. Vai ficar bonita no Instagram. E é preto, né? Algo preto assim combina. Bem, eu vou lá logo editar o perfil, né? Motivação milionária. O próximo passo é colocar sua biografia. Eu já tenho uma biografia já feita aqui. Eu já criei uma biografia. Eu só vou copiar e colar ela aqui. Ela fala assim. Desenvolvido por Rodrigo Barreto MKT. Esse aqui é o meu Instagram. A estratégia é essa aqui, gente. Essa aqui que é a estratégia de fazer com que o meu Instagram lá de marketing digital ele cresça e tenha mais seguidores. Eu vou colocar aqui. Desenvolvido por Rodrigo MKT. Rodrigo Barreto MKT. Hendedorismo, investimento, motivação. Aqui é a Bíblia para o milhão. É um produto que eu vou tentar vender. Mas o meu objetivo não é fazer vendas desse produto. Mas sim ganhar mais seguidores com esse Instagram que eu estou criando agora. Porque muita gente gosta desse tipo de Instagram. E aqui mais uma coisa. 445 dicas para você ganhar dinheiro. Aí eu vou pedir para a pessoa clicar no link abaixo. Eu vou criar um link e colocar o link aqui. Vocês vão colocar o site aqui. Eu vou lá na Hotmart. Eu vou lá na minha conta Hotmart. E pego o link do produto. O produto vai ser esse aqui. A Bíblia para o milhão. O objetivo... Lembrando, gente. O objetivo desse Instagram que eu estou criando aqui não é para fazer dessa venda. Fazer essa venda. Mas sim para ganhar mais seguidores. Por causa disso aqui. Vai dizer que fui eu que criei o Instagram. E esse Instagram, esse tipo de Instagram, ele alcança muita gente. Eu vou pegar o link aqui da Bíblia do milhão. Vou pegar essa aqui. Vou pegar o link de divulgação desse daqui. E vou colocar lá no meu Instagram. Tem uma parte no vídeo. Tem aqui no meu canal. Eu ensino como criar links. Vários links no Instagram. Segue lá esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo. E ir lá no meu Instagram. É só procurar como colocar vários links no Instagram. Que eu ensino como colocar vários links de vários produtos aqui. Nesse caso, eu só vou deixar esse aqui como exemplo. Esse link aqui. Eu vou clicar em salvar, enviar. E vou ver lá como ficou a nossa página, certo? Vamos ver como ficou aí. Motivacional milionária. Eu vou deixar esse link aqui. Desenvolvido por. Ao ponto que isso aqui ganhar muitos seguidores. Vamos lá, 300 mil seguidores. As pessoas vão começar a ver de quem é esse Instagram. E vai clicar aqui. E vai acabar seguindo lá o meu perfil. Rodrigo Barreto MKT. Que é aquele perfil que está ganhando 1.200, 1.210. Ele já tem mais de 3 meses, 4 meses só com essa quantidade de seguidores. Então, eu vou precisar usar essa estratégia para ganhar mais seguidores ali no meu Instagram. Gente, lembrando. Vocês que não são. Não seguem lá no meu Instagram. Está aqui no meu canal. Segue lá. Rodrigo Barreto MKT. Vai dar ali motivação. Para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui de outros Instagrams. Que pessoas já tem esse exemplo. Eu vou colocar aqui. Milionário. E dar um enter. Olha o quanto já apareceu. Mentor milionário. Milionário Brasil. Milionário Academy. Está vendo? Tudo de... São Instagrams motivacionais. Eu vou clicar nesse. Vou clicar nesse. Nesse. Bora ver outro aqui. Milionário. Pensamento milionário. E esse. Bora ver. Olha como é. Está vendo? Tem 1,2 milhões de seguidores. Olha quantas publicações. 4.600 publicações. Ele deve postar aí 10 publicações por dia. E ganha uma quantidade enorme de seguidores. Aqui. Olha o tipo de publicação. Vamos ler aqui. Seja uma lenda para aqueles que só fracassam. Está vendo? Já é uma motivação. Olha essa foto. Eles botam uma foto bonita. E botam um nome. Marque aqui quem você escolhe para crescer com você. É uma foto bonita. É uma foto já. Bora ver esse aqui. Bota dois carrão para ele. O que você é hoje diz muito. Se você focou nos seus objetivos. Está vendo? É muito bonito. As pessoas gostam. Olha quantas curtidas. Tem 3 mil curtidas. 20 comentários. As pessoas comentam. Aqui. Nunca se esqueça de suas raízes. Elas são a parte de quem você é. Então. Assuma riscos. Assim você vai ser. Vai se conhecer de verdade. Então. Vamos lá no outro aqui. Milionário Brasil. 177 mil seguidores. 1.344 publicações. Então ele bota 10 publicações por dia. 177 mil. É muita. Muita pessoa. Que começa a seguir. E é da mesma forma do outro. Não é pelo dinheiro. É pelo estilo de vida. Está vendo? São frases motivacionais. Que as pessoas gostam. Ali. Curtem. E engajam muito o Instagram. Esse aqui já está começando agora. Esse aqui está novinho. Mas. O objetivo é. Crescer a quantidade de seguidores. Nesse aqui. Nesse aqui. Para assim depois. Aumentar o número de seguidores. Para essa aqui. Aí eu falo. Como é que eu posso ter conteúdo. Para esse tipo de. De página. De Instagram. Motivacional. E o próprio Google. Vocês conseguem encontrar. Esse tipo de. De frases. Você coloca. Frases. Aí. Mente milionária. Frase. Motivacionais. Está vendo? Você encontra no Google. Você pode vir aqui. Clicar nessas frases. E procurar. As suas frases motivacionais. Tem muitas. Tem vários sites. Não só. Um só esse. Olha. Esse. Tente de novo. Fracasse de novo. Mais fracasso. Melhor. Está vendo? São frases bonitas. Tem vários sites. Dessas frases. E você ir no Google. Você clicando aqui. Em imagens. Já tem imagens prontas. Imagens que não tem autor. E você pode usar sim. Essas imagens. Vamos lá. Esse aqui. Por exemplo. O sucesso. É a soma de pequenos esforços. Repetidos. Dia após dia. Está vendo? E tem um nome aqui. De uma pessoa. Que foi tirada. Então. Vocês podem pegar. Aqui. No próprio Google. Aqui. Fale com a sua audiência. Na linguagem deles. Sobre o que está. Em seu coração. Aí bota o nome das pessoas. Vamos supor. Vou pegar esse daqui. E vou dar um. Vou salvar essa imagem. Achei bonita. Vou salvar essa. Lutar sempre. Vencer. Às vezes. Desistir nunca. Muito bonita. Você salva essa aqui também. Vou salvar essa. Que gostei dessa. Bora ver outra. Olha esse. Pense sempre. Além do esperado. E mergulhe de cabeça. Nas oportunidades. Que aparecem em seu caminho. Muito bonito também. Vou salvar essa também. Agora vamos publicar. Nosso Instagram. Motivacional milionário. A primeira publicação. Que ele vai ter. Vai ser essa daqui. Gente. Se vocês querem aprender. Como publicar. No seu computador. No Instagram. Pelo seu computador. Tem um vídeo aí. No meu canal. Que ensina também. Como fazer a publicação. Tá. Usando esse programinha aqui. Que eu tenho aqui. Que ele é muito bom. Eu ensino nesse vídeo. Segue lá nesse vídeo. Vou deixar no final desse vídeo também. Se vocês quiserem assistir. Vocês clicam nesse botãozinho. E vou pegar aqui. A frase. Certo. Vou ajustar aqui. Pra não cortar muito. A frase. Clico em avançar. E aí eu já tenho uma legenda já pronta. Eu vou pegar uma legenda já criada. Já pronta. Eu vou colocar aqui. Essa aqui. Vou copiar essa. E vou colocar lá. Vou colocar na legenda. Pronto. Aqui fala assim. Se você aumentar aqui. Vai ser assim. Se você quer tirar seu negócio físico ou digital no papel. Comece a ler. Hoje mesmo. Nosso livro. Bíblia para o milhão. São ao todo. 445 dias. Para você aplicar imediatamente. Pelo link da Bill. E aqui eu coloco. Uma chamada para ação. Couch action. Vou pegar aqui o nome. Motivação milionária. E vou colocar aqui. É uma chamada para ação aqui. E aqui precisa de hashtags também gente. E sabe onde vocês podem encontrar essas hashtags? Nos próprios Instagrams das pessoas que utilizam esses mesmos formatos de páginas. Milionário do Brasil. Vocês clicam e procuram a hashtag. Nesse caso ele botou a hashtag na descrição. No comentário. No primeiro comentário. Não é muito bom. Deixa bagunçado. E coloca seus hashtags lá na legenda. Nesse caso aqui. As hashtags são motivação, sucesso, motivação pessoal, geração de valor. São hashtags nessa área. Lei da atração, sabedoria. Pessoas que gostam. Frase do dia. Melhores frases. Então são frases que vão pegar pessoas que querem sobre isso. Sobre esse tipo de assunto. Vou colocar em compartilhar. Está vendo? E vamos clicar. Pense sempre além do esperado. E mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Muito bonito, né? E aí vocês vão colocando, por exemplo, 10 publicações por dia. Não é difícil de fazer. Se vocês quiserem utilizar o Canva. Eu ensino também. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como utilizar o Canva. Eu vou deixar no final desse vídeo também o Canva. Se vocês querem aprender a utilizar o Canva. E colocar assim o seu nome aqui do seu Instagram. Já nas próprias imagens. E a imagem ser sua. Certo? E o que tiver ser de autoria sua. Para dar uma outra ideia aqui. Vamos clicar de novo aqui. E bora pegar outra frase. Vamos supor essa aqui. Lutar sempre, vencer as vezes, desistir nunca. Clicar em avançar. E fazer da mesma forma. Já tenho aqui pronta, né? Aqui é um Google Keep. Gente, tem outro vídeo também aqui no meu canal. Que ensina a utilizar esse Google Keep. Né? Anotações. Aí eu vou deixar também no final do vídeo. Vou deixar na descrição todos esses vídeos que vocês assistiram. Eu vou deixar tanto no final do vídeo. Como aqui na descrição do vídeo. Também eu vou deixar o link desses vídeos. E aqui eu vou escolher uma outra frase. Aqui, ó. Por conhecer perfeitamente o poder da negociação. Eu separei um capítulo completo com tudo que você precisar aprender. Sobre o tema, o livro, a Bíblia para o Milhão. Que é aquele livro que eu estou colocando lá no link. E aqui, mais uma frase, né? Eu vou colocar aqui e vou digitar essa frase lá na legenda. E lembrando, precisa colocar a hashtag. E vocês podem utilizar as mesmas hashtags. Por exemplo, eu peguei as mesmas hashtags aqui. Eu copiei essas mesmas hashtags. E colei aqui. Pronto. Cola aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar uns pontinhos aqui. Para ajudar e melhorar aqui a nossa legenda. E clica em compartilhar. Vai estar lá no Instagram já pronto. Com duas publicações. Bem, gente. Essa é uma das partes que vai ajudar sim. A outra parte é você ir lá no seu Instagram. Também. Vou sair aqui do meu. E vou entrar com o meu outro Instagram. Vai fazer da mesma forma, gente. Aqui eu coloco uma bio. Dizendo assim. Gente, se inscreve no meu canal do YouTube. Eu estou usando mais as mídias para crescer o meu canal do YouTube. Porque é onde eu entrego mais conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Então, eu vou aqui no editar perfil. E vou ter que botar aqui na biografia. Dono do arroba motivacional milionária. Que é o Instagram lá. E clica em enviar e salva. Vocês vão pegar... Vou tirar esse aqui, por exemplo. Fazer um exemplo. Vou clicar em enviar. E dá para ver, gente. Dono do motivação milionária. E clicando aqui. Ele vai lá para o nosso novo Instagram. Que eu acabei de criar. E ó. Já teve uma curtida. Está vendo? Então, o objetivo é... As pessoas que vão seguir essa motivação milionária. Vai vir para o meu Instagram. E vai seguir aqui o meu Instagram. Bem, pessoal. O meu vídeo é só por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia. É bem pequenininha. Bem simplesinha. Mas aumenta muito. E ela vai ajudar bastante. Para vocês aí que tem um Instagram. Que não cresce. Não consegue crescer. Ou até um Instagram pessoal. Vocês usando essa estratégia. Vai aumentar sim. Com certeza vai. Gente. Se você gostou. Dê o like. Dê o joinha. Se inscreva no canal. Deixa qualquer comentário. Sugestão. Sobre essa dica que eu dei hoje. E... Fique com Deus. Até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.